Olha, gente, agora ficou mais fácil saber se uma tempestade está se aproximando, porque a Defesa Civil vai avisar pelo WhatsApp a chegada de desastres naturais. Na verdade, ela já faz o aviso, só que ele vem por SMS. E agora o WhatsApp entra na jogada para ficar mais fácil avisar para todo mundo, né? Porque todo mundo usa o WhatsApp. Olha aí. A Defesa Civil começou a compartilhar alertas de desastres naturais para a população através da sua conta no WhatsApp. O envio dessas mensagens pode ser feito através de uma plataforma unificada desde o último sábado e também é possível aqui no Distrito Federal. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Regional, o WhatsApp, e a empresa Robo, especializada em automação de comunicações. Para receber as mensagens, o usuário deve se cadastrar, mandando uma mensagem para o telefone 61 2034 4611. Após o envio de qualquer mensagem de texto, vai ser possível compartilhar sua localização atual ou mesmo escolher outras localizações do seu interesse para receber os alertas encaminhados pela Defesa Civil do DF. Também é possível cadastrar mais de um local através do CEP, nome do município ou mesmo o compartilhamento da localização através do WhatsApp. Lembrando que atualmente a população do DF já pode receber esses alertas por mensagem de texto, pelo Telegram, por TV por assinatura e até mesmo pelo Google. Olha, eu estou olhando aqui, eu recebo pelo SMS, diz assim, Defesa Civil alerta de chuvas intensas para o DF no trânsito, evite pontos de alagamentos, não se abrigue embaixo de árvores e em caso de risco ligue 199. É um serviço bem bacana, você cadastra seu celular e você fica recebendo. Pelo menos você tem como se prevenir, se preparar. A gente nunca está totalmente preparado, como a gente viu aí, mas é uma forma de alertar a população. Então...